O fim de ano está chegando e a sua casa pode ficar mais bonita! Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja! É isso mesmo! A foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja! Corra! Convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita! A CE informa para o desligamento de energia na manhã deste domingo na zona urbana e rural de Tapes. O desligamento será para a continuidade da substituição de postes e afetará o fornecimento de energia das oito às nove e meia da manhã. O serviço só será realizado se houver condições climáticas favoráveis ao trabalho. Como forma de segurança e prevenção a acidentes, você deve considerar ligada toda a sua instalação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho